Música Salve, salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o CervejaCast Sim, o CervejaCast voltou Uhuuu Eu decidi voltar a fazer o CervejaCast Num esquema improvisado Ao longo dos anos, o último episódio que eu fiz faz muito tempo Eu deixei de fazer o CervejaCast Porque eu queria fazer uma coisa boa Eu queria fazer com uma equipe profissional Eu queria fazer de várias formas diferentes E eu nunca consegui realizar Então eu disse, quer saber? Vamos fazer no esquema mais simples possível Vamos falar com a galera Simplesmente vocês aí Eu aqui e a cerveja e o conhecimento Vamos falar sobre cerveja aqui no CervejaCast Uma vez por semana, semanalmente E possivelmente vamos trazer convidados aí Hoje, pra gente comemorar a volta do CervejaCast Eu queria falar um pouquinho dessa belezinha Que é a Rizoma 2 Nossa cervejinha New England IPA Que tá fazendo sucesso por aí, né? Mas a questão é essa O que é uma New England IPA? É uma nova tendência? O pessoal tá querendo saber? O pessoal tá querendo curtir? Tá gostando? Mas ainda não sabe de onde veio Então, eu tava gravando aqui E cheguei até o final do programa Gravei tudo certinho Abri a cerveja Degustei a cerveja Fiz toda a narração E fui ver Cortou no começo Não cheguei nem a terminar Então a gente vai degustar a New England Eu volto daqui a pouco pra explicar o resto da história Da onde veio a New England Mas só pra gente fazer a degustação Pra cerveja não esquentar muito, né? Então a gente tem aqui a nossa Rizoma Vocês podem ver o quanto ela é turva Um alaranjado bem bonito Ela formou bastante espuma quando servida Então ela tem aí uma boa formação E estabilidade de espuma Aromas principalmente aí de frutas tropicais Bastante frutados Aroma de éster Lembrando aí frutas amarelas Frutas maduras Frutas tropicais como mamão papaya Como melão aqui também E um pouco de cítrico Maracujá Abacaxi também Aparece aqui De uma forma bem legal Então uma cerveja bastante interessante Bastante aromática Vale a pena Só por cheirar essa cerveja Já valeria a pena abri-la Vamos lá Um amargor realmente contido Vamos dizer assim Um amargor mediano Com um dulçor Dessa cerveja de fundo Bastante interessante Que dá uma equilibrada Na cerveja De um jeito bastante bacana O aroma na boca O sabor que vem aí Dessa cerveja É bastante semelhante Ao que a gente sentiu no nariz Também bastante tropical e cítrico Com um final seco Tá? E um aftertaste Bem equilibrado Entre dulçor e amargor Então não é aquela coisa agressiva A distringente A distringência é zero Gente Uma cerveja muito agradável De beber Até mesmo pra aqueles Que não estão acostumados Com amargor Uma coisa bastante interessante Bom Dito isso Saúde Volto daqui a pouco Pra explicar a dita da história Da New England IPA Assim que minha câmera Se recuperar Então Nada da minha câmera Voltar ainda Decidi improvisar Liguei o computador aqui E vamos de computador mesmo Por que não? Então vamos voltar a falar De New England IPA Essa cerveja Ela vem de Vermont No noroeste dos Estados Unidos É um subestilo de IPA Ainda não catalogado Nos guias Os guias normalmente Vão atrás da criatividade Dos cervejeiros Demoram mais Pra catalogar esses estilos Né? Esse estilo foi fundado Pela Red Topper Da The Alchemist Cervejaria de Vermont No noroeste dos Estados Unidos Também Esse estilo também Volto e meia chamado De Northeast IPA Ou Vermont IPA O New England IPA É um estilo que tem Como característica Algumas questões Que vão variar Em relação a IPA comum Primeiro É uma IPA Com teor alcoólico Mais baixo Uma Imperial IPA Normalmente com teor alcoólico Mais baixo E com amargor mais baixo No caso aqui da Rizoma Vocês estão vendo a latinha Tá? É 8,3 de álcool E 80 IBU O que não é muito Para o Imperial IPA Se vocês pensarem Né? Mas ela preza Pelo Drinkability Né? Outra questão Bastante interessante Desse tipo de cerveja É a levedura Que ela utiliza Né? Normalmente ela utiliza A levedura Vermont Ale Também chamada de Conan Né? Uma cerveja que vai dar Um caráter frutado Muito forte E essa aparência Turva Característica Né? Esse frutado Inclusive se sente Uma certa cremosidade Até na boca Outra coisa É a adição Maciça De lúpulo Né? A gente vai ter Muito lúpulo Mas diferente Da Imperial IPA Clássica Com muito lúpulo De amargor Você vai ter Muito lúpulo De aroma E adicionando Amargor aos poucos O fato Que deixa ela Quase sem A distringência Como é comum Numa Imperial IPA Ter uma distringência De lúpulo É normal Numa Imperial IPA Mas nesse caso A distringência É zero Então Espero que vocês tenham gostado Desculpem Esses improvisos E essas coisas Acontece Acontece Da câmera Acabar a bateria Acontece Da gente filmar Com o celular Acontece De filmar No computador E eu vou fazer Isso muito mais O importante É que saia Né? Cansei de ficar Esperando a versão Perfeita Do CervejaCast Ah! Duas coisinhas Bem rápidas Primeiro Uma notícia Dessa semana Bem legal Dogma Né? Que é autor Aqui da Rizoma 2 Vai ter um Tasty Room Aqui em São Paulo Essa notícia Saiu há pouco tempo E vocês podem Ver no Bar do Celso Vai ser em Santa Cecília Bem legal Notícia 2 Esse final de semana Ocorre O IPA Day Também vocês podem Ver todas as cervejas Selecionadas por IPA Day No Bar do Celso E por fim Não esqueçam De assinar O canal Do Bar do Celso Eu fiz umas pataquadas Um tempo atrás Apaguei o canal De alguma forma Que eu não sei E perdi todos os inscritos Que eu tinha Agora já deve estar tudo certo Isso não vai acontecer mais Tá bom? É isso gente Muito obrigado Pela paciência de vocês E até o próximo Cerveja Cash Vou deixar vocês aqui Com esse brinde Com essa maravilhosa New England Rizoma 2 Até mais Alô pessoal Tudo bem? Estamos aqui Para mais um Cerveja Cash Tchau 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 Tchau